Histórias que foram feitas para divertir, mas, na realidade, elas têm muito para ensinar para a gente. Essas histórias feitas para divertir têm muito para ensinar para a gente, ok? E esse ensinamento ele encontra várias estratégias diferentes, como, por exemplo, humor, emoção, suspense. E usa outras estratégias para poder cativar o público e, assim, nesse momento, depois que cativa o público, ele consegue, com certeza, passar um ensinamento a respeito de aula. Então, o que importa nessas histórias que fazem a diversão, que usam a diversão para isso, mas o que importa é levar a pessoa justamente para a reflexão. E, com base nessa reflexão, a gente vai aplicar o ensinamento em alguma área de nossa vida. Mas, parece fácil falar, né? Como aplicar isso na nossa vida? De que maneira eu aplico isso na nossa vida? Então, isso nós vamos ver aqui também. Nós vamos conversar a respeito de como aplica essas questões no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho